Olá você que está assistindo o canal Monarquia Livre, mais uma polêmica envolvendo o nosso professor Olavo de Carvalho, que tem que meter ferro nesses socialistas ignorantes, tá certo professor? Olavo chama Dória de caipira, deveria estudar história. Sem dúvida nenhuma, João Dória, governador do estado de São Paulo, é analfabeto em termos de história, não sabe nada e segue as leis e a ordem de Moscou. O escritor Olavo de Carvalho rebateu a declaração feita pelo governador de São Paulo, João Dória, de que as opiniões de Olavo sobre o Brasil não são importantes, porque ele sequer vive aqui. A fala de Dória foi feita em entrevista à Folha de São Paulo desta quarta-feira. Dória, apesar de publicar que não iria brigar com Dória, Olavo, que mora nos Estados Unidos, recomendou ao governador estudar história para deixar de ser caipira e tomar conhecimento do grande número de patriotas brasileiros que viveram no exterior, citando como exemplo o patrono da independência José Bonifácio de Andrade Silva e o líder abolicionista Joaquim Nabuco. É isso aí, professor, pau neles. Um bando de analfabetos funcionais que tomaram o governo por serem populistas tem que aprender um pouquinho de história e um pouquinho de respeito. Parabéns e continue assim. Pau no Dória, porque o Dória realmente é uma massa de manobra, é um boneco do Putin. Se inscreva no nosso canal, compartilhe esse vídeo e vamos juntos mostrar a verdade para o povo brasileiro.